Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Far Cry New Dawn continuando a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, link tá na descrição e também grupo no Discord, galera. Link também tá na descrição. Beleza? Galera, vídeo passado, mano, a gente invadiu o presídio, galera, das gêmeas e acabando a gente ter que matar o Cherokee lá. A gente matou o cara e fugiu do presídio, rapaziada. Vou até dar uma olhada aqui no mapa pra ver se tem alguma missão pra gente fazer. Fechou? Deixa eu ver aqui no mapa. É mais fácil vir aqui no diário, né? Vamos ver se tem alguma missão principal pra gente fazer aqui. Tem essas expedições, tem essa aqui também, ó. Audifólio pra gente encontre todos os aparelhos de música de rock country. Não quero isso. Tem posto avançado, só que é posto avançado tudo difícil, né? É, galera, parece que não tem missão pra fazer. Que que é isso, mano? Tem que ter missão pra fazer sim, galera. Ó, vai cair o drop, mano. Pera aí, vamos ver onde vai lançar esse drop. Já tem uma coisinha ali, galera. Ó o dropzinho ali, ó. Já vamos indo pra pegar ele. Eita, poxa, o helicóptero, o helicóptero. Nossa, mano, ele tenta pegar o helicóptero desses caras. Atira aqui, se você é seu nome. Nossa senhora. Ó o cara pulando, ó o cara pulando. Morreu. Que isso, irmão? Nossa, galera. Mano, vamos lá no drop. Drop caiu aqui pertinho, galera. Outro cara caiu aqui, ó. E aí, rapaz? Ó os caras de armadura, galera. Mano, eu preciso melhorar minhas armas. Senão a gente não vai aguentar, não, viu? Morre, praga. Olha isso, véi. Essa matralhadora não é boa, tá ligado? Só que... Aí eu não cago... Ô, mano, eu vou pegar na porrada esse filhado aqui. Vamos na porrada, então. Isso não é o buchão, irmão? Se eu te acertar, você toma, filhão. Olha isso, véi. Ah, vai. Toma. Que isso, véi. O cara custando morrer, galera. O drop caiu bem aqui em cima. Que que é isso, véi? Lembrando, gente, você que não deixou o like ainda, já deixa o like. Conto com a ajuda de vocês. Ó. Aê, galera, já deu missão. Ah, é a corrida pura, mano. Nossa, agora eu lembrei. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que encontrar com ele ali. Meu Deus do céu. Mano, o bagulho tá louco, galera. Bora aqui, bora. Beleza, fita de tubo. Pegamos tudo já, né? Fechou. Agora a gente precisa só de um carro, né, mano? Que eu tô a pé aqui nesse jogo. É um quilômetro de distância. Não é tão longe nem tão perto, galera. Tá meio a meio. Deixa eu ver aqui. O lugar que eu tô no mapa, mano, pra ver a distância. Nossa, galera. Querendo ou não, tá um pouquinho longe, viu? Mano, posto avançado, galera. Mano, eu vou nesse posto avançado ali pra gente pegar ele. Conseguir etanol, meu filho. Pegar loot. E lembrando, tô esquecendo, né, galera? Sempre tô falando com vocês. Tem que ficar pegando loot pra gente melhorar as nossas armas aqui no Farquay e no Dawn, galera. Ai, consigo passar pra cá. Quase, mano. Que não. Porque é muita pedra aqui, galera, nessas montanhas. Então, em qualquer momento, a gente pode cair, entendeu? Nossa Senhora. Busca o tambaro. Parece que é javali, viu? Oh, tem que tomar cuidado, galera. Tem uns javali aqui, mano. Que os bichos é contaminado. Olha, olha. Meu Deus do céu. Que ratazana, mano. Que bicho esquisito, véi. Olha ele ali, galera. Mano do céu. Nossa! Não, 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 não. Vai embora, pelo amor de Deus. Rapaziada, o bicho deu um tiro de sniper e essa sniper minha é level 3. Ai, caramba. Meu Deus, galera. Cagando na calça. Caraca, véi. Foi mal, bichão. Nossa, deixa ele pra trás. Eu não vou encarar ele, não. Galera, por isso que eu tô falando com vocês. Eu preciso urgente de ficar pegando loot, mano. Eu vou ter que fazer um vídeo focando em pegar loot, tá ligado? Igual agora. Eu vou nesse posto avançado aqui. Eu vou tentar pegar todos os loot do posto avançado, entendeu? A fumacinha preta. Nossa, é longe esse trem, hein? Ó, tem dois postos avançados. Esse aqui embaixo e aquele ali em cima. Vou pegar esse aqui embaixo mesmo. Caraca, mano. Acho que daqui eu já consigo avistar do geral, já. Nossa, eu tô tão... Nossa, daqui eu já tô avistando, galera. Mano, o daqui eu já tô vendo o alarme, sabe? Tem que chegar mais perto. Tô muito longe aqui. Peraí, eu tenho que pular aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Aí, boa. E a gente já pega aqui, ó. Já cai aqui no meio da mata. Recarrega. Lembrando, esse posto avançado, ele é um level bem mais fraco, né? Então vai ser tranquilo pra gente pegar ele aqui de cara no início, galera. Vambora. Vai devagarzinho. Aí. Ai, mano. Far Cry é bom demais, viu, galera? Isso é louco. Mano, tem que destruir só o alarme ali, ó. Já vai dar GG pra nós. Aqui, ó. Nossa, GG aqui, ó. Vamos agora aqui de arco e flecha, a gente faz um ataque mais furtivo. Vamos invadir, galera. Parece que os inimigos tá tudo ali atrás, não tem ninguém aqui, não. Ai, o cara ali, 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 o cara ali. Boa. Vamos devagar, vai devagar. Mano, essa flechinha é boa demais, né? Sem comparação, galera. Meu Deus, é muito boa. Boa. Mano, agora parece que eu não... Agora eu matei todos que eu tinha visto. Deve ter gente escondida, né? Nesse prédiozinho aqui, ó. Qual a escada que desce? Meu Deus do céu, galera. Dá até medo, mano. Ai, 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 ai. O cara aqui por trás, cadê ele? Ele ali, ó. Quase que ele me viu, galera. Acho que ele que tá fazendo barulho, ó. Toma, ali. Mano, arco e flecha não tem erro, né, galera? Eu tô escutando alguém aqui embaixo. Mano, tô escutando, escutando, mas... Ah, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Toma, ali. Pensa num ataque top, né? Um ataque insano. Foi esse ataque que a gente fez aqui agora. Nesse posto avançado. Mano, eu tenho que trocar de roupa. Vou ver se consigo trocar de roupa aqui agora. Conseguimos mais etanol, galera. Qual que é essa? Linha sagrada. Libertado. Conseguimos mais etanol. Depois eu vou ter que voltar, né? Lá pra nossa base de prosperity, galera. Tem muito tempo que a gente não vai lá. Beleza. Agora, lutear, tá? Lute, 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 lute. Eu falei com vocês que eu ia virar zero no time credo. Cheio de defunto aqui, mano. Deixa eu ver aqui dentro. Arrombar a fechadura. Vamos arrombar. Com certeza tem lute aqui dentro. Vai, 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 vai. Boa, garoto. É o lute que você quer, então toma. Já vamos arrombar esse cofre aqui também, galera. Eu lembro que no Far Cry 5, eu sempre focava, né, em ficar pegando esses cofres. Nem o Far Cry não dá, eu não tô pegando, não sei porquê. Aí, ó. Nossa, mano. É o titânio pra fazer as armas, galera. Então tem que ficar de olho no cofre, viu? Tô esquecendo de ficar pegando o cofre, mano. Aqui é pra gente abandonar o posto avançado. Eu não vou abandonar esse aqui por enquanto, não, galera. Vou ficar de boa aqui. Quantas peças, velho? Não, esse aqui não tem a quantidade certa. Certa. Beleza, pega aqui. Isso aqui é gasolina. Não tem nenhum loot aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa... Nesse lugarzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Os lugares ficam assim, galera, os loot, ó. Baixo de escada. A gente pegou cobre. Aqui tem mais loot. Eu acho que tá bom. Mas a única coisa que eu vou fazer ali agora é pegar mais munição, galera. Olha a chave aqui. Que isso, velho? E aí, escoteiros? Continuem com a festa, mas não se esqueçam. Chegamos onde estamos, espremendo tudo o que pudemos de todos os lugares que nós tomamos. Não acredito que você compreendeu assim. Então, espremam, seus vagabundos. Espremam! Que isso, velho? Mulher louca. Mulher surtada. Beleza, então, rapaziada. Mano, vamos meter o pé daqui? Vamos pegar aqui um carro. Deixa eu ver se eu tenho algum carro. Mano, não vou construir carro, não, velho. Só se fosse um carro level mais alto. Mas tá tudo bloqueado também. Nem adianta. Pega esse carro aqui mesmo. Porque tem uns carros que parece que eu ganhei, né, galera? Esse carro aqui mesmo, ó. É bruto, mano. Vamos com ele. Vai, 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 vai embora. Pronto. Bora participar da corrida. Nossa, eu esqueci de comprar. Foi munição, rapaziada. Mas tem problema não. Vamos focar nessa missão aqui. Nossa, velho. Vai, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eita, poxa. Tô falando desses inimigos aqui com brinquedo não, viu? Os carros estão tentando me matar de qualquer jeito. Ó, tem outro posto avançado aqui na frente. Mano, tem muito posto avançado que eu não peguei ainda. Eu achei que até pouco posto avançado no Facuai New Dawn tem é muito. É aqui, ó. Ah, ele falou que ia me encontrar aqui no posto. E aí, mano, beleza? Fechou, cara. Vamos lá, galera. Mano, parece que a gente vai pegar as gêmeas, será? Não tô entendendo. Mas vamos embora. Corrida vai ser à noite, galera. Beleza. Prepara-se pra corrida. Já tô preparado. Acho que esse carro aqui... E aí, mano? Eu tô aqui. Não, vai ter que desligar essa música, pelo amor de Deus. Esse é o seu carro. Eu mesmo que consertei. Enchi até o máximo com etanol de primeira. Pneus cheinhos. Todas as necessidades. O pessoal conhece sua cara aqui. Então, deixa essa máscara de piloto no rosto. A corrida começa à meia-noite. Pega eles, fera. Valeu, galera. Era uma buzeria, mano. Vambora, galera. Vou participar da corrida. A corrida é bem aqui, ó. Eu acho que era a hora que a gente tinha invadido, né? Pra salvar... Eu acho que era a Gina, se eu não me engano. Tomara, né? Vambora, galera. Pera, nem sei, mano. Como que funciona essa corrida aqui? Vá até a linha de partida e entre na aranha. Meu Deus do céu. Elimina os oponentes. Mano, eu tô com pistola. Boa. Nossa, velho. Eu tenho que ficar atrás, né, galera? Não adianta eu ficar na frente, então. Beleza. Vai, 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 vai. Bom, mano. Parece que vai ser difícil, viu? Nossa, o duro que o carro é complicado pra pilotar, mano. Vai, cara. Mano, o carro não acelera, velho. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Já tem uns caras aqui, ó. Contratou. Parece que a munição é infinita, galera, nessa missão. Nossa senhora, vai, 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 vai. Vai, só continua, só continua. Mano, é só ficar matando os caras. Eu tenho um kit médico só. Também tem esse problema, né? Mas é bom que vá. Olha, coloutou um cara ali, mano. Eu tô tomando por trás aqui, ó. Caraca, legal. Atenção, fera. Homicídio vem voar. Vai, 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 vai. Kit, 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 kit. Meu Deus do céu, galera. Nossa, o carro tá pra onde funcionar? Atira! Acabou a munição, mano. Peguei a munição, peguei a munição. Caraca, véi. Elimina os oponentes. Mano, eu tenho que pegar um carro então, véi. Parece que deu ruim, galera. Caraca, irmão. Eu tenho que pegar um carro, rapaziada. Pelo jeito. Nossa, véi. Que isso, irmão. Gente, engraçado, né? Que deu ainda o objetivo pra eliminar os oponentes, véi. Ah, mas não tem como eu atirar, não. Aqui, 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 ó. Nossa, sem chance, galera. Mano, o meu carro pegou fogo. Como que eu vou passar essa missão então, véi? Mas eu acho que eu parei o carro no fogo, né? O problema foi esse. Que isso, galera. Vamos ter calma, mano. Vamos tentar mais uma vez aqui fazer essa missão. Eu acho que o problema é o fogo, tá ligado? Galera, depois de ler isso aqui, mano, com atenção, tem a vantagem. É a vantagem mecânica, galera. Olha isso aqui. Reduz o super aquelicimento de armas e metralhadoras. Ao dirigir um veículo, ele lentamente recebe reparos, galera. Então, eu acho que agora o meu veículo, ele não vai destruir, mano. Eu li só achando que era metralhadora, né? Mas, na verdade, essa é a vantagem que vai ficar consertando o carro, entendeu? Agora tá GG. Vai na contramão, vai na contramão. É a corrida da morte, galera. Mano, depois de morrer muitas vezes aqui, eu falei... Mano, tem alguma coisa errada pro meu carro. Ele tava pegando fogo toda hora. Agora a gente vai começar a matar os caras, galera. Agora vamos, mano. Agora vai dar certo. Desliga esse fone aí. Eita, poxa. Beleza, agora eu vou dar pra bala de bom aqui, ó. Bora, bora, bora. Agora o meu carro não estraga, rapaziada. Agora a corrida vai dar GG, mano. Nossa senhora. Pega esses caras aqui já, ó. Mata o cara do negócio. Mata o cara do negócio. Matei. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Boa. Mano, eu tô tomando muito dano no carro, galera. Boa. Acelera, acelera, acelera. Mano, a corrida tá difícil, gente. Que isso, velho? Meu carro parou de acelerar. Beleza. Aqui, aqui, aqui em cima. Pega munição. Beleza, peguei munição. Acho que eu peguei até kit. Aê, rapaziada. Agora sim, tamo na corrida, mano. Eu achei que a gente ia até morrer aqui. Você tá doido? Era sacanagem. Peguei mais munição. Pode brotar, inimigos. Pode brotar. Não, galera. Eu jurava pra vocês. Eu achei que ele ia passar. Eu morri umas três vezes, eu acho. O meu carro pegava fogo. Eu tava com uma vantagem que não tava liberada. Mano, tá falando. Cadê os outros inimigos? Cadê o outro oponente? Tem um inimigo pra eliminar e eu não tô vendo ele? Cadê ele? Ali, ó. Liberou, liberou. Vai, 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 vai. Tomar cuidado, mano. Esse caminhão é poderoso, galera. Esse caminhão aqui, ó. Ó o caminhão lá. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Gente, pra mim pegar ele, eu vou ter que dar a volta, não. Nossa, velho. Segura, segura. Segura porque meu carro vai estragar. Tô falando, aquele caminhão é perigoso, galera. Aquele caminhão lá. Tô pegando bastante munição também. Mano, eu tenho que esperar, galera, a vida do caminhão voltar. Do meu carro, né? Caminhão não, é a vida do carro. Vai, carro. Vai, 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 vai. Eu acho que eu vou ter que dar a volta assim, ó. Vou pegar aqui, galera. Olha ele, ó. Nossa, velho. Pega fogo, caminhão. Vai, vai, atrasa. Segura, 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 segura. Agora vai, 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 vai. Mano, aquele caminhão que é complicado. Acho que o caminhão será que é o último? Pega a munição. Agora vai consertando o carro. Pra mim, eu tinha matado o motorista, mas acho que eu não matei o motorista. Que isso, mano? É a corrida da morte, galera. Você tá doido? Meu pai do céu. Beleza, ó. Vamos fazer o mesmo esquema. Ah, já sei. Vou ficar escondido aqui, ó. Ai, meu Deus. Vou carregar o rachou. Aqui, qualquer coisa, eu viro pra lá. Na hora que eu vi, vai, vai, atira. Nossa senhora, passou direto? Tem que matar o cara que tá em cima, velho. Tá difícil de pegar o filhado da mãe. Segura. Vai na contramão. Vou tentar passar por ele, galera. Nossa! Não, meu carro não. Matei, matei ele. Matei ele. Falta o piloto. Falta o piloto, velho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Vai, 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 vai. Vai que você consegue. Mano, esse caminhão aguenta bala, hein. Ah, que ódio desse carro ruim, mano. Pior que se eu descer do caminhão, vai ser pior. Vida voltou. Dá o retorno. E vamos embora, galera. Agora bater de frente com ele aqui, ó. Mano, vai ser difícil pra matar ainda e vem. Nossa, tomei. Galera. Meu Deus, eu tenho que empurrar. Beleza, 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 beleza. Faz a bomba, faz a bomba, faz a bomba. O que me tá dando pra criar, velho? Boa. Vou fazer a bomba, galera. Meu Deus do céu, velho. Vacilei, vacilei. Kit, 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 kit. Ah, que ódio, velho. Pera aí, filho. Vou fazer a bomba aqui de novo. Tem que calcular, galera. Na hora que ele for passar, mano, tem que pegar o tempo certo e jogar a bomba no chão, entendeu? Pra gente explodir o caminhão, ó. Mas joga um tanto, joga um tanto. Filha da mãe, velho. Não tô conseguindo acertar o tempo. É que eu tenho muito gut aqui, né, galera? Pra fazer bomba. Já vou jogar lá na frente, ó. Vai, 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 vai. Não, deu ruim. Vem, vem, vem. Explode. Ah, boa. Moleque. Entrando no carro, entrando no carro, entrando no carro. Ganhei, galera. O caminhão era o último, mano. Ah, moleque. Venceu a corrida da morte, galera. Cê é louco, mano. Achei que a gente não conseguiu. Acho que agora a gente... Boa, galera. Vambora. Beleza. Tem que subir aqui, ó. Gente, será que é o final do jogo e a gente vai matar as gêmeas agora? Acho que não, né? Beleza. Meu Deus do céu, galera. Vambora. Aquilo foi incrível. É nóis, mano. Tamo junto aqui. É vencedor. Eu acho que... Mano, eu acho que tá assim no final do jogo e eu nem tô percebendo. Ou não? As gêmeas aí. Rapaziada, desculpa se tiver saindo latidos aí. Que falta de cortesia. Nós temos algumas novidades. E uma proposta pra você. Em casa é cachorro demais, mano. Quem é esse porra? Ele. É o nosso melhor solucionador de problemas. Ele vai nos levar pro norte e arranjar um negócio doido. Nossa, galera. Acabei pulando a cena, mano. Sem querer, rapaziada. Eu queria pausar o jogo, mano. Pra prender os cachorros. E acabei pulando. Foi sem querer, galera. Eu acho que não vai ter como voltar, não. Vamos aqui, mano. Beleza. É... Dentro da zona de... Pegue a arma. Que arma que eu tenho que pegar, mano? Foi sem querer, galera. Que eu pulei o negócio. Gente, que arma que é pra pegar, mano? Ah, tá. Pegar uma arma no cagador. O que que é isso? Já achei, ó. De primeira. Deve ter munição aqui. Credo, galera. Cheio de bosta. Que missão é essa, mano? Vambora. Acho que a gente vai voltar a falar com elas aqui. Meu Deus, galera. Caraca, é pra matar esse cara aqui. Mano, se eu conseguir acertar todo mundo aqui na cabeça... Vai, não. Recarrega não, véi. Que merda. Nossa, eu matei geral. Meu Deus do céu, galera. Tem que pegar o que aqui, mano? Eu matei um tanto de gente ali agora. Beleza. Arrombar armadura. O que que eu tenho que fazer agora? Fuja da arena. Aqui, fugir da arena, mano. Eu quero pegar esse cofrezinho aqui, galera. Que com certeza tem multiball. Gente, me desculpa até eu ter pulado a cena, mano. Eu queria saber o que as gêmeas iam falar. Mas eu acabei pulando a cena sem querer. Beleza. Pega a loot, pega a loot. Mano, eu tô pegando tudo aqui. Vai, 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 vai. E aí, rapaziada? Beleza, mano? Toma, gente. Mano, a gente tem que sair fora. Onde que é a saída? É aqui, ó. Vira, vira, vira. Vai embora, vai embora. Gente, eu tô fugindo já. E agora, galera? Consegui fugir da arena. Que pariu. As gêmeas fugiram com aquele cara estranho. Estão indo pro novo Éden. Com certeza. Você precisa acabar com elas antes que descubram que eu te ajudei. Preciso achar um lugar pra me esconder. Falou, fera. Tô torcendo por você. Que isso, mano? Nossa senhora, é inocente. Corrida pura concluída, galera. Acho que agora vai ter outra missão. Mano, eu tô com o pressentimento que a gente vai zerar o Far Cry New Dawn. A gente vai acabar com as gêmeas, galera. Eu tô com esse pressentimento, mano. Caraca, velho. Gente, mas a gente conseguiu fazer a corrida da morte, tá? Galera, eu não sei como que ficou a duração desse vídeo, porque eu vou fazer um corte muito grande, porque eu tava morrendo várias vezes na corrida da morte. Aí depois... Estamos sabendo que as gêmeas atacaram o novo Éden. Algum traidor abriu os portões. É isso, Capitão. Hora de finalizar as gêmeas de uma vez por todas. Caraca, galera. Eu acho que é a missão final do jogo, tá, mano? Meu Deus do céu. Se querem participar do nosso esquema, subam até o barraco do novo Éden e nos ajudem a queimar tudo. Que isso, galera. Gente, o próximo vídeo, então, com certeza, deve ser, né, o final do Far Cry New Dawn. Galera, que que é isso, mano? Tô zerando... Acho que eu zerarei esse jogo rápido demais. Que que eu ia falar com vocês? Mano, eu não sei a duração desse vídeo, porque eu tava tentando passar a missão, né, da corrida, galera. Mano, e tava dando muita missão. Eu tava fracassando demais. Aí eu fiz um corte e... Mano, sabe o que que eu fiz? Eu li vantagem por vantagem depois que eu vi que tinha uma vantagem que ficava consertando o carro igual tinha no Far Cry 5, galera. Mano, vamos pegar aquele drop ali. Aí por isso que eu não sei se esse vídeo vai ficar... tão grande, né? Que a média de... de tempo que eu tava postando, galera, no Far Cry, mano... era de 40 minutos. Talvez esse vídeo ficou... Mais de 20 minutos deve ter ficado, mas eu não sei quanto tempo usar. Vai, pega o drop, pega o drop, pega o drop. Que isso, gente? Vai, vai, vai. Nossa, tem um Ussa ali. Ai, pega, pega, pega. Peguei, galera. Tem uma surpresa pra você aí, filhote. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, você tá maluco? Meu Deus. Cria, cria, cria a bomba, cria a bomba. Ai, eu vou morrer aqui. Nossa, galera do céu. Meu Deus. Eu vou morrer, galera. Mano, o que que eu fiz aqui, rapaziada? Mano, eu só saltei aqui pra água. Nossa, galera. Eu vou atravessar o rio, mano. Atravesso o rio, pelo amor de Deus. Ai, tem uns peixes do barão. Ai, caraca. Meu Deus, se tiver crocodilo aqui, lascou. Gente, olha o final do Far Cry, velho. Finalizando o vídeo, eu dei uma treta dessa aqui, insana. Ai, olha o bichão, velho. Vai, tô atravessando, tô atravessando. Ai, caraca. Mano, esse é um peixe, galera. Ele tá meio um jacaré, mano. Sai, peixe safado. Vai, levanta. Meu Deus do céu, mano. Onde que tem inimigo aqui? Vai, 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 vai. Nossa senhora. Tem mais inimigo aqui? Não, outro inimigo morreu já. Galera, vou finalizando, então, mano, o nosso vídeo aqui de Far Cry New Dawn. Eu tô num pressentimento que o próximo vídeo pode ser o final, tá? Não sei ainda, mas pode ser que seja o último vídeo, né? O último vídeo, finalizando com as gêmeas aí, o Far Cry New Dawn, beleza? Pra quem assistiu o vídeo até aqui, já pode comentar a corrida da morte que eu vou estar dando o coraçãozinho pra vocês. Fechou? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Falou e fui! E... E aí... E aí...